Olá, oi, eu sou o duende. Ah, o duende também gosta de contar piadas. Um sujeito entra num banco, aponta uma arma para o caixa e diz Entregue todo o dinheiro, moço, ou vai fazer parte da geografia. Você não quer dizer da história? Perguntou o caixa. Ora essa, Suzanga, seu assaltante, não mude de assunto. Joãozinho está no quintal cavando um buraco. Quando o vizinho vê a cena e pergunta O que está fazendo o Joãozinho? Vou enterrar o meu peixinho dourado que morreu. Mas esse buraco está grande demais para o peixinho. E o menino retruca, é que o danado está dentro da barriga do seu gato. Após uma longa doença, a mulher morreu e chegou ao portão do céu. Enquanto aguardava São Pedro, ela espiou pelas graves e viu sentada a mesa Aparecido um maravilhoso banquete. Seus pais, amigos e todos que haviam partido. Antes dela, quando São Pedro cheirou, ela comentou Que lugar lindo! Como faço para entrar? Você tem um soletrar uma palavra e acertar a primeira resposta. Ela, que palavra? Amor! Ela soletrou corretamente e passou pelos portões. Um ano depois, São Pedro pediu que ela me enchiasse os portões. Para a surpresa dela, o marido apareceu. Que surpresa! Disse ela. Como você está? Muito bem. Casei-me com aquela bela enfermeira que cuidou de você. Ganhei na loteria e fiquei milionário. Vendi a casa onde morávamos e comprei uma mansão muito melhor. Eu viajamos pelo mundo todo. Estamos de péres e hoje fui esquiar, caí e que bromei a cabeça. Cá estou, então. Como faço para entrar? Você tem que soletrar uma palavra e acertar a primeira. Qual a palavra? Otorrinolaringologista. É, o avião sacode muito por causa de um mau tempo. A aeromoça que tenta acalmar os passageiros percebe que um deles está tão apavorado que começa a ficar roxo. Fala diário. Cavaleiro, não, senhorita. Falta de terra. Vende-se, a vendedora diz diante da loja. Desculpe, minha senhora, mas o seu dinheiro está um pouco úmido. É que meu marido chorou quando me deu. Boa tarde para vocês, do doente. Tchau.